Streets of Rage 2, utilizando um controle de arcade, definitivamente vai ser uma experiência diferente, mas... E é, da hora que o enredo aqui do jogo é simplesmente... Olha, vocês derrotaram o Mr. X no último jogo, mas... Retorno de Mr. X. Propósito, existem tantos jogos que simplesmente começam com a cara de alguém, com as mãos sobre alguma coisa, desse jeito, dramaticamente, todo... A propósito, tipo, o Mr. X aqui, nessa imagem, parece que ele é um mago maligno, e não um chefão do crime. O que absolutamente não é a intenção, mas... É meio cômico de se pensar, mas... Enfim, é Streets of Rage 2. Streets 2, dessa vez com mais Rage. E eu vou colocar 5 vidas, é claro, porque sim. Olha, eu acho que colocar no Hard, de alguma maneira, poderia, sei lá, tornar o jogo mais fácil, porque você ia derrotar mais inimigos e conseguir mais pontos, mas eu... Eu não sei. Propósito, configurar os controles no RetroRage é meio complicado. Enfim, vamos começar com o Axel, porque é claro que sim. Não sei se eu vou ter o suficiente aqui pra demonstrar todos os personagens, mas tudo bem. É, e aqui nós temos, imediatamente, assim que você começa, uma vida ali, o que é notável, sem dúvida alguma, mas... Ah, yeah. Propósito, essa música aqui já, sem dúvida alguma, é uma que todo mundo acha absolutamente incrível e impressionante e etc. Mas eu, honestamente, prefiro a música de primeira fase do Streets of Rage 1. Uou, vocês viram aquilo? O mítico Great Upper, ao contrário do que aconteceu aqui. Não, pra falar a verdade, não é nem Great Upper. Pra falar a verdade, o ataque que o Axel faz, eu aprendi recentemente que, na verdade, é Ground Upper. Não Great Upper, mas, enfim. Aqui, além de, simplesmente, nós temos esse negócio novo, que é, simplesmente, o ataque de corrida, que é, provavelmente, o ataque mais poderoso, no caso do Axel aqui. Tipo, basicamente, a estratégia aqui de você acabar com a maioria dos inimigos é, simplesmente, dar duas porradas, Ground Upper. Também conhecido como Vatapá, porque parece que ele tá gritando Vatapá, e eu, simplesmente, acho isso engraçado, sem dúvida alguma. Ah, o que você tá fazendo? Ok, tá, simplesmente, divulgando, tudo bem, mas... Ah, uma coisa que é importante você saber aqui, porque pode ser útil em diversas ocasiões, É que, simplesmente, sair dando toquinhos nos inimigos, simplesmente, acaba resultando em stunlocks, o que é, definitivamente, algo legal. E, também, é notável que, tipo, esses itens aqui, como... Este cano de metal, o... ok. Este cano de metal, por exemplo, pode ser, talvez, não a melhor coisa de se utilizar em alguns tempos, porque, tipo, toda vez que você ataca um inimigo aqui, ele vai pra longe. Pelo menos, a gente ainda pode utilizar Vatapá aqui, o que é, certamente, algo legal, mas, é. Estas armas aqui são mais pra controle de inimigos do que qualquer outra coisa. Eu acho que é uma maneira boa de falar sobre isso, mas, é. Ao invés da polícia que a gente tinha no primeiro jogo, aqui, se você apertar A, você, na verdade, faz um ataque especial, específico, de cada personagem. Que eu irei utilizar, neste momento, contra este camarada aqui. Ok, eu errei completamente ali, o que foi meio que triste, e eu levei a minha primeira pancada. Isso foi meio que triste, também. Mas, pois é, ele faz isso. Mas, enfim, o motivo de não se preocupar muito com dano aqui, é isso que vocês acabaram de ver. Tipo, e aí, é, você perde um pouquinho de vida quando você utilizar isso, mas, tipo, tem um frango. E, com esse frango, eu pude, simplesmente, acabar com o Jack com facilidade, mas... E, eu lembro da vida que eu peguei ali, logo no princípio? Pois é, é realmente importante... Oh, oh, peraí. Oh, isso não é bom. Deixa eu, sei lá... Oh, yeah! Ficar de boa ali, sem dúvida alguma. Meu, oh, Galcinha, sai aí, sai pra lá. A propósito, uma coisa que eu preciso mencionar aqui é que, tipo, esses inimigos, como o jogo deixa claro, são chamados de Galcias, ao invés de Garcias, que, obviamente, deveria ser a intenção original, mas agora é oficial. Tipo, eu acho que, basicamente, ambos os nomes são utilizados no Streets of Rage 4, o que é comédia, sendo um vlogor, mas, é, tem... Tem itens escondidos atrás dos pilares, lembre-se deles, isso é importantíssimo. A propósito, os Donovans aqui... Eu não exatamente cheguei a demonstrar isso acontecer, mas eu acho que eles sempre têm um ataque antiaéreo que eles utilizam, que, basicamente, significa que você não deve tentar atacá-los utilizando voadoras. Isso, simplesmente, acaba resultando em desastres e você deve ter bastante cuidado. A propósito, aqui nós vemos o carinha aqui, simplesmente chacoalhando um... Ok, eu ia dizer que ele podia chacoalhar aquilo pra sempre, mas, não. Então, a propósito, encontramos Electra aqui... Oh, quer saber? Eu acho que, simplesmente, deixar ela no stunlock aqui... Ok, não foi stunlock completo e, peraí, tem um item aqui atrás. Não é? Uh, ela é perigosa. Ah, não! Eu, honestamente, não sei se ela é tão perigosa aqui nesse jogo quanto a classe de inimigo dela costumava ser no Streets of Rage 1, que era extremamente mais... Ok, bom, isso foi. Está na hora da gente lutar contra o Bartender, que é o primeiro chefe aqui. E... Ok, a música começou a tocar. Lutar contra ele é complicado, sem dúvida alguma. Eu não sei exatamente qual é a estratégia de eu fazer o máximo possível de dano contra ele, mas... E é ok. Como sempre em Streets of Rage, posicionamento é extremamente importante para você ser bem-sucedido, mas... Ok. Quer saber? Eu acho que boa parte do que eu estou me lembrando aqui sobre a natureza de Streets of Rage 2 é mais algo que tem mais a ver com o Streets of Rage Remake. E, tipo, eu me lembro do Barbom ser bem mais agressivo no Streets of Rage Remake. Certamente. Ei, barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Aquilo foi, tipo, 5 mil pontos ou... Eu não me lembro quantos pontos aquilo foi, mas... E é, uma coisa nova aqui que acontece em Streets of Rage 2 é que você pode reutilizar a faca ao invés de simplesmente sempre arremessar. Mas ela não é tão boa assim, mas você pode simplesmente apertar T e C ao mesmo tempo. Isso acaba dando uma séria resolvida no negócio, mas... E é uma coisa que eu acho que também acontece aqui, é que, tipo... Essa ponte, eu acho que é a mesma ponte que a gente atravessou no Streets of Rage 1 só que aqui é bem mais Mad Max e etc. Com a gangue de motocicleta e tudo. Pelo menos tem menos buracos. Ter menos buracos provavelmente é algo bem notável, mas... A maior dificuldade aqui provavelmente será nessa fase os motociclistas simplesmente aparecendo do nada porque, yeah, você pode acabar sendo atacado e é isso. A propósito, repara... Filho da mãe. Ei, tome essa. Vocês repararam nos quais de invencibilidade ali quando eu tava saltando por cima daquele inimigo? Pois é, isso é uma estratégia que você pode utilizar. Ok, pare com as bombas. Oh, não! Ok. Oh, não! Motos explode. Oh, qual é? Ali eu não tive nem... Possibilidade de... Desviar. Por que eu fiz isso sabendo que eu não teria oportunidade de desviar ali? Eu não sei. Ok. Primeira fase é fácil, mas tipo... Lembre-se. Streets of Rage 2, como um beat'em up, é um jogo que é exponencial em sua eye. Em sua dificuldade. Isso é importantíssimo de se ter em mente. Ok. Eu preciso recuperar um pouquinho de minha vida. Ok. Quer saber? Tem um monte de barris ali. E o meu alcance foi meio que... Meio que péssimo ali. Oh, oh, oh! Inimigos rápidos estão começando a aparecer. Inimigos rápidos estão começando a aparecer. Isso é um problema. Oh, espera um momento. Eu vagamente me lembro... De ter um segredo notável aqui. Não sei se é... Não estou correto ou não. Tipo... Não dá pra eu ir pra trás do... Não. Não dá pra eu ir pra trás do caminhão... Para tentar encontrar o Meio. E isso é frustrante. Oh! E a gente encontra o primeiro Hakuyo aqui. Ok. Esses caras... Podem... Causar sérios combos... Contra você. Se você não tiver cuidado. Ok. Aparece imediatamente o segundo ali. Ok. Deixa eu... Oh! O meu ataque foi interrompido ali. Mas, enfim... Se apertar pra direita... Bom, pra direção que a gente está olhando... Enquanto você faz o ataque especial... Você faz um ataque que é focado em dano. Se você fizer neutro... É simplesmente um ataque pra... Fazer inimigos saírem de você. E que tem quadros de invencibilidade. Saber utilizar isso é extremamente importante. Bom, temos uma vida aqui. Alguma coisa? Não? Eu ainda vou dar... Dar uma tentada em descobrir se tem mais alguma coisa aqui. Vamos lá. Sério? Nave escondida aqui? Ahá! Eu sabia! Eu sabia e eu me lembrava. E eu acho que eu já estou aqui... Essencialmente no chefe... Desse lugar, não é? A propósito, aqui a gente já está começando a ver uns inimigos verdes. O que é certamente notável. Considerando que... Demorava... Até, sei lá... Quarta, quinta fase... Do Streets of Rage 1. Pra... Os inimigos verdes aparecerem mais. Ok. Oh! Eu pensei que a gente já fosse lutar contra o chefe aqui. Chefe, inclusive... Que é um sério problema nesse jogo. Devido a como ele funciona. Tipo... Olha, o fato de aparecerem inimigos essas aqui é... Algo que atrapalha tanto. Oh, não! Eu desperdicei por acidente. Porque o item demorou pra aparecer. Ah... Mas, enfim. Aqui... A gente... Encontra... Jet. Que é absolutamente horrível. Porque é um inimigo que tenta ficar te agarrando. Ele fica longe. Ele simplesmente fica longe de você. E... Conseguir fazer combos contra ele. É bem complicado. E tipo... Existem momentos que eu simplesmente nem sei como... Eu realmente consigo desviar. E se você simplesmente der toquinhos... Assim contra ele. Ele vai pra longe. E você não consegue fazer combo contra ele. Ok. Primeira morte... Possível. Tipo... E é assim... Você pode... Ah... Ficar tentando dar voadoras. Meu! Ok. Ei, ei. Ok. Eu consegui atacar ele ali. Tome. Ah... Sai fora. Voadora. Oh, não! Eu tentei... Tentei utilizar o ataque especial quando não dava. Tô dizendo... Jet é uma classe de inimigo... Absolutamente... Execrável... De se encontrar. Dá pra... Ligeiramente... Olha, eu não encontro... Ou eu devo... Pra falar a verdade... Não olhar pro sprite dele. E sim ficar olhando pra sombra dele. Eu acho que isso é o segredo. Eu acho que isso é o segredo que eu nunca reparei até agora. Mas... Yeah. Basicamente, a ideia aqui é que você tem que conseguir atingi-lo por detrás. O que... Ok. Quer saber? Dane-se. Uh! Enfim, ele faz isso contigo. Não! Ok. Eu tô vivo. Estou vivo apesar de tudo. Oh, oh, oh. Ok. Mais um toquinho. Uh! Ah... Com um beat'em up. Isso significa que sim, nós encontraremos mais jets no futuro. Múltiplos deles. O que... Certamente não é algo que me deixa feliz. Mas tudo bem. A gente vai começar a terceira fase aqui. E nós estamos no parque. Ou... Mais especificamente, Disneylandia. Considerando o Magic Kingdom que a gente tá vendo por aqui. Uh! Bom, considerando que... Bom, eu ia dizer, essa cidade é baseada em Nova York. Obviamente, faz sentido e etc. Mas tipo... Peraí. A Disney do Fique em Nova York. O que eu tava tentando dizer? Eu não tenho a menor ideia. Algo sem sentido. Sem dúvida alguma. Mas... Tudo bem. Não... Não questionem. Não questionem as coisas insanas que eu iria dizer ali. Porque elas não realmente importam. Mas... Ok. Eu... Completamente me atordoei. Com a minha imprecisão no que falar ali. Mas tudo bem. A propósito, nós temos... Uh... Bare Knuckle. Aqui. Peraí. Não tem... Ok. Certamente aqui embaixo vai ter... Alguma coisa, né? Pontos. Uma vida. Hum... Eu não sei. Mas enfim. Yeah. Bare Knuckle é... Streets of Rage no Jap... Streets of Rage no Japão. O que significa que nós temos máquinas de fliperama de Streets of Rage aqui mesmo considerando que... Ok. Pra falar a verdade. Streets of Rage 2 não é fliperama. Mas eu acho que existiam máquinas de fliperama com Streets of Rage 2 jogável. Da mesma maneira que tinha Sonic 1, Super Mario Bros. 1, inclusive. É, o tipo de coisa que você encontra no meme que fica entulhando a sua lista ali. Ok. Consegui mais uma vida ali. Isso aqui já é tremendo sucesso. Eu provavelmente não deveria ficar indo super devagar aqui. E aí, isso não é exatamente a coisa mais inteligente do mundo. Ok. Eu deveria ter tentado algum outro stunlock aqui, mas... A propósito, eu tô surpreso que eu tô conseguindo executar Great Uppers aqui com tranquilidade. Porque, tipo, fazer... É... Rapidamente... Num controle de arcade é mais difícil. Mas, sei lá, aparentemente eu tô... Suficientemente acostumado e feliz com isso. Eu não sei porquê, mas eu estou esperando que ninjas apareçam aqui. Mas os ninjas que eu estou pensando são inimigos de Streets of Rage 3. Portanto, novamente, eu estou pensando em coisas de Streets of Rage Remake aqui. Porque, basicamente, tem tudo o que os outros jogos têm. Então, é meio... Ah, aqui, mas... E eu realmente acredito que eu vou acabar não mostrando o que a maior parte dos personagens faz aqui nesse jogo. Porque eu tô simplesmente indo bem aqui. Se tudo der certo, eu vou conseguir terminar o jogo sem sequer utilizar um continue, mas... Quer saber? Isso aqui eu acho que é mais... Oh, filho da mãe! Aquele ataque com a palma. Ok, não, não, não. Pare com isso. Pare com as suas vovadoras, Suzaku. O que eu ia dizer? Boa pergunta. Boa pergunta, de fato. Ah... Yeah, deixa... Deixa pra lá. Eu tô meio perdido. Oh, peraí. Eu acho que aqui nós encontramos uma vida secreta. Eu tenho certeza sobre isso, mas tudo bem. Mas, ah... Yeah. Os ninjas são de Streets of Rage 3. Eu não preciso exatamente ficar super preocupado com eles. Tipo, os Hakuyo são... Ok. Eu não sei se o jogo conta mais de 9 vidas. Tem ninjas aqui. Deixa pra lá. Eu estava correto. Ah... Yeah, como vocês podem perceber pela velocidade deles, eles são tão irritantes. E ficam dando voltas aqui. Mas, ok. Pelo menos a espada é um item que faz um dano tremendo quando você ataca inimigos aqui. Isso é certamente algo muito bom. Bom, inclusive, pra se manter... Contra-chefes. Ok, bom. Pena que eu perdi, sem dúvida alguma. Nós somos pro navio viking. Exceto que aqui é um navio pirata. O que é diferente do... De costume, sem dúvida alguma. Mas, tá tudo ok. A propósito... Aqui... Nós iremos para... Oh, peraí. Ah... Não, tô me distraindo aqui. Para... Casa Alienígena. A atração mais esquisita desse parque de diversões, sem dúvida alguma. Ah... Sei lá, eu acho que... Tinha um crossover com Alien. Aqui no universo de Streets of Rage 2. Mas, ah... Yeah, tudo tá bem... Bem... Bem Giger, de repente. Para... Causar... Isso. Da hora os inimigos aqui que... Saem do chão como se fossem zumbis. Sem dúvida alguma... Dá uma... Dá uma... Dá uma... Auxiliada na ambientação. Mas, enfim... É... Sai fora. Tinha esquecido que os ovos alienígenas acabavam explodindo. A propósito... Faz sentido. Ah... Aquilo tá tudo sendo iluminado por LEDs. E etc. Então, yeah... Faz... Faz sentido. O que não vai fazer sentido... Vai ser o chefe desse lugar. E a gente já tá escutando... O chefe do lugar... Inclusive aqui. Tipo... A história aqui... É que... Ok. Evidentemente... Tipo... O... A cidade inteira foi tomada conta por causa do... Do... Da facção do... É? Da facção do... Mr. X e etc. Mas, tipo... Sério mesmo que... Ah... Eles simplesmente decidiram que era... Uma boa ideia modificar... Uma atração... Ah... Aqui do... Jogo desse jeito. A propósito... Ah... Aponto aqui que... Esse... Sério? Esse inimigo é chamado Verrelitz. Ah... O que... Eu acho que... Tem... Ah... Qual é? Por que eu não tô conseguindo te atingir com isso? Ok. Bom... Tá tudo bem maravilhoso. Sendo o... Eu não entendo! Eu sou a Hitbox! Ah! Ok. Se eu simplesmente ficar dando... Saltos individuais aqui... Eu acho que... Bom... Agora eu acabei de perceber. Tipo... Ele tem uma... Pequena cabeça... Na cabeça dele... Que... Realmente parece bastante com o tipo... Sabe o que dá pra ver... Ah... Em Brinstar? O... Alguns blocos... E é... Ah... Sem dúvida alguma... É bastante parecido. Mas tipo... Ele sabia que a gente iria passar por aqui... Pra tentar... Ah... Acabar com o Mr. X? Tipo... Qual... Por que recursos foram utilizados... Em... Modificar... Aquilo... Numa... Ferramenta... De... Guerra? Eu não sei... Mas quer saber... Eu vou simplesmente fazer... Estão logo contra esse cara... Porque caso contrário... Tudo vai terminar bem mal pra mim. Ok? Ah... E aqui nós encontramos... Nada mais, nada menos... Que... Outro... Dos inimigos mais... Irritantes... Possíveis... Aqui... Zanza... Ah... Qualquer... Ah... Referência... De... Xenoblade... É mera coincidência... Mas... Ah... E é... Esse cara simplesmente fica saltando por aí... E... Faz aquilo... Também... Ok... Olha... Olha pra isso... Simplesmente... Aplicando suplex... Alemãos... Alemães... Ali... Ah... Absolutamente horrível... Tipo... Mas que... Como ele conseguiu me agarrar por de trás? Eu que deveria ter... Agarrado ele ali... Ah... Tô dizendo... E ele bloqueia ainda por cima... O que é sacanagem... O Axel não consegue bloquear... Então por quê? Mas... Mas o que que... Tipo ali... Ele tinha quadros de invencibilidade... Basicamente... Como o Salter... Tinha... Ó... Qual é? No Street Sofrance... Ó... Contra-ataque... Quer saber? Simplesmente utilizar isso aqui diversas vezes vai... Ser algo que vai acabar me ajudando mais do que tudo... Eu acho? Eu não sei... Ok... Isso foi tremendo... Talvez eu consiga... Ó... Acaba com... Acaba com ele aqui... Com alguns... Great Tupper cegos... Ou não... Ou... Tá tudo ok... Ainda... Ah... Vá tapar... Hahahaha... Ah... Alastamente isso... Até que foi uma luta boa contra... Um desses... A quantidade de vidas que eu tenho aqui vai... Gradualmente diminuindo... Mas agora nós estamos indo para o estádio cega... Nós basicamente estamos agora no Central Park... E isso aqui é um pouquinho mais... De acordo com Nova York... Mas sei lá... Tem... Tem um estádio de futebol no Central Park? Não... Não, não tem... Senão eu teria visto... Ah... No... Sério? Extremamente gritando... Ok... Antiaéreo não aconteceu... Ok... Eu estou... Estou começando a levar surras... Esses caras... Que simplesmente seguram... Uma faca... Na frente deles... São... Os maiores trovos... E simplesmente... Aparentemente está grudada na mão dele... Como se fosse cola... O que é absurdo... Ei... Tome essa... Aparentemente aquela última pancada desgrudou... Tudo... A propósito... A propósito... Do... Do... Ace Base All Ball... Eu vi... Alguém fazer essa piada... Simplesmente ler aquilo... E é engraçado... A propósito... Aparentemente o... It's Like Bull... Ali... Atrás... Escrito... É... Literalmente uma referência... A Dragon Ball... Que... Uau... Especificamente... Faz... Referência... Aos inimigos gordinhos... Porque... Bom... Eu ia dizer que eles serão os chefes desse lugar... Mas eu acredito que não... Aqueles são simplesmente inimigos normais... Não é? Eu não me lembro... Eu extremamente não me lembro... A propósito... Eu pensava que... Ah... Esta fase... Seria... Oh! Isso foi! Ele tem um ad aéreo... Ok... Bom de se saber... Pensei que esta fase seria parte da última fase... Eu estou... Ligeiramente surpreso de não ter sido... Mas... Ok... Agora nós estamos no próprio estádio... Repressão minha ou... Eu acho que isto aqui vai ser uma fase mais curta do que o de costume... Agora que eu estou pensando... E é... Mas... Eu não sei... Eu não sei... De maneira alguma... Mas... Nesta mente... Ah... Ah... Não tem linha nenhuma aqui... Oh... Para falar a verdade... Eu ia dizer... Ah... Não tem nenhuma linha aqui... Que tipo de esporte é jogado aqui? Bom... Baseball... Porque... Do do ex-baseball ball... É claro... Mas tipo... E as linhas características de baseball? Certamente algo que não poderia ser... Incluída... Aqui como detalhe... No humilde... Sega Mega Drive... Eu... Imagino que é uma maneira... Uh... Correta de dizer isso... Porque tipo... Isso aqui está só scrollando e etc... Está... Conservando... Bastante... Oh... Espera aí... Eu quase... Oh... Não... Oh... Não... Erros foram cometidos... Eu quase consegui um stunlock lindo ali... Bom... Para falar a verdade... Uma coisa que é realmente importante... De se aprender a fazer aqui em Streets of Rage 2... E honestamente... Eu não... Sei completamente fazer... É manipular inimigos... De maneira que... Você consiga acabar com diversos... De uma única vez... Porque isso... Certamente é algo que... Facilitaria bastante as coisas... E... Diminuiria a chance de... Oh... Como eu disse... Gordinho aparece... Ok... Eu vou simplesmente acabar contigo... Simplesmente com... Um longo... Combo de pancadinhas... Porque... Eu sei que vocês são... Meio perigosos... Felizmente... Não tão perigosos... Quanto suas versões do Streets of Rage 1... Mas perigosos... De uma maneira ou de outra... E agora nós temos um elevador... Porque... Claro que temos um elevador... É um beat'em up... Afinal... Ok... Me lembro disso aqui... Essencialmente ser a parte mais difícil da fase... Bom... Faz sentido... Porque a fase está prestes a acabar... Mas... Temos... Hakuyus... Aqui... Yatko... Especificamente... Oh... Pera aí... Eu poderia ter feito um... Bom combo contra ele... Mas... Não estou fazendo... Ok... Bom... Em caso de falta de combo... Você precisa de fazer isso e pronto... Ok... A gente tem inimigos básicos aqui... Ok... Se eu não tivesse... Oh... Eu acho que é realmente necessário começar... A ficar utilizando ataques especiais aqui... Só para... Acabar recebendo menos dano... Porque... Evitar dano completamente... Eu não sei se é algo... Realmente evitável... Especialmente... Ok... Deixa eu remessar todo mundo aqui... Para evitar... O rives desastres... Oh... Qual é? Absolutamente injusto... Colocar um... Hakuyo ali atrás... Desse jeito... Oh... Oh... Quer saber? Deu certo... Meu... Eu... Gostaria de saber... O que fazer para... Fazer aquele... Great Upper... Invertido... Eu... Honestamente... Acho que... Conseguia... Fazer... Consistentemente... No Streets of Rage... Remake... Mas aqui... Eu acho que... Tem provavelmente... O espaço de... Um quadro... Para eu fazer isso... Mas tipo... Vocês... Vocês viram ali... Simplesmente... Os tapinhas que eu recebi... Pois é... Aquilo tirou... Um monte... De vida de mim... Ok... Bom... Eu provavelmente... Não vou acabar... Sobrevivendo aqui... Oh... Pera aí... Um tapinha não dói... Oh... Não... Isso quase deu certo... Pena... Que eu acabei sendo... Boa ali... Ah... E esses eram os últimos inimigos... Do elevador... Ok... E é claro... Que o chefe... É o Abadeide aqui... A propósito... Tipo... Meu... Quanto tempo durou... Para simplesmente... Fazer uma arena de luta livre... Debaixo desse estádio... Eu não sei... Mas... Enfim... Negócio do Abadeide aqui... Ah... Ele tem antiaéreo agora... E... Ele tem... Contra-ataques... Também... O que... É... Realmente absurdo... Ele faz tanto dano... Não... Pera aí... E é... Eu... Honestamente... Não me lembro... Qual é a estratégia... Ou... Pera aí... Sério... Essa é a estratégia... Essa é a estratégia... Uai... Uai... Ok... Não é uma estratégia perfeita... Mas... Basicamente... É a estratégia... Ok... Simplesmente... Manda toquinhos... Porque ele não vai fazer... Contra-ataque... Nessa ocasião... Inesperado... Completamente... Inesperado... Por propósito... O Abadeide é... Definitivamente... O Ultimate Warrior... Só um pouquinho... Alterado... E... Ah... Ok... Eu estou... Feliz... Com... Como as coisas... Acabaram acontecendo... Eu estou... Plenamente... Feliz... Com as coisas... Desse jeito... Boa noite... Um... Minha... 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 C minutos...